Mais de 500 pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão num parque de diversões em Taiwan. 188 estão em estado grave e recebem neste momento tratamento em 37 hospitais. Uma explosão num parque de diversões em Taiwan fez este sábado centenas de feridos. Muitos ficaram em estado grave. Uau, 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 uau! Se eu me engano, uau, uau, uau! Tudo aconteceu perto das 8 da noite num parque em Taipei. E de acordo com as informações da imprensa local, na origem do acidente poderá ter estado um pó colorido que estava a ser lançado para as pessoas. O tal pó terá inflamado e acabou por pegar fogo. Instalou-se o pânico entre a multidão. Algumas das vítimas sofreram queimaduras graves. Há quem tenha ficado com queimaduras em 40% do corpo. O parque acabou por ser encerrado e as causas do acidente vão agora ser investigadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.